Eu quero, em primeiro lugar, concordar com o início da fala do deputado Paulo. Este é dos destaques mais importantes. Está assinado pelo Partido dos Trabalhadores, mas é de toda oposição. Eu diria de todos os deputados que têm alguma ligação com o serviço público e com os servidores públicos. Nós queremos retirar do texto o arrochaço, o grande arrocho que Paulo Guedes pretende fazer no serviço público com os servidores. Retirar esse destaque é retirar a granada que ele falou que ia colocar no bolso dos inimigos e dos adversários deles. Esta granada é que nós estamos querendo retirar, Paulo Guedes. Não é possível colocar essa granada no bolso dos governadores, prefeitos, servidores e o povo que precisa do serviço público. Essa granada estoura a segurança pública. Nenhum militar, prestem atenção, deputados, que defendem a segurança pública. Nenhum militar, passado de 85% da receita, poderá ter sequer progressão na carreira. Nenhum militar, policiais militares de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, de todo o Brasil. Ajudem agora na pressão, porque é hora de retirar a granada do bolso dos policiais militares, civis e federais. Me ajudem também as professoras agora. A bancada de educação está unida em torno da retirada desse destaque, porque é a granada na sala de aula. Prefeitos e governadores não poderão mais fazer investimento nas escolas públicas se isto for aprovado. Essa é uma granada perigosíssima que o Paulo Guedes quer colocar no bolso das professoras, colocar na sala de aula e no quadro negro nas escolas que estão já debilitadas nessa pandemia no Brasil. Companheirada da Saúde, ajude agora na pressão, porque a bancada da saúde também está unida contra esta granada. Significa porque todo o Estado e quase todo o município do Brasil já tem essa receita de 85%. Significa que mais recursos para o SUS também não existirão, porque é proibido se isso ficar vinculado. Granadas colocadas perigosamente por Paulo Guedes, por todo o país, nós podemos agora retirar. Depende de deputados e deputadas aqui presentes. E todos nós, quando vamos fazer campanha, somos claros, deputado Afonso Florenci, deputado Paulo Teixeira, todos nós, deputados aqui que têm vínculo com a segurança pública. Vocês vão até o quartel e pedem voto. Dizem que a prioridade é a segurança e que a prioridade é inclusive a promoção, a progressão. É ter a possibilidade que essas pessoas tenham uma vida melhor e um salário melhor. Mas Paulo Guedes não pensa nisso, só pensa no banqueiro. E olha, pior pessoal, não diga que não tem alternativa não. Ah, vocês só sabem gastar. Não é verdade. Talíria, nossa querida deputada, tem algo que é simples de se fazer nesse Brasil para garantir o auxílio emergencial de R$ 600,00 e não colocar granada no bolso dos servidores dos fios públicos brasileiros. Sabe o que é? Dividir renda. Tirar um pouco dos banqueiros, dos grandes empresários desse país. Acabar com a lei Candir, que faz com que as mineradoras não paguem impostos nos estados, por exemplo, como Minas Gerais, onde barragens caem na cabeça das pessoas, pessoas morrem, e essas mineradoras não pagam imposto. Só em Minas Gerais são R$ 10 bilhões a menos por causa dessa lei Candir. Vamos colocar a reforma tributária primeiro, vão dividir renda, vão tirar um pouco dos banqueiros em vez de colocar granada e bomba no bolso dos servidores públicos. É exatamente isso que nós estamos pedindo aos deputados e deputadas. Vamos derrotar isso e colocar imediatamente em votação, presidente, a taxação de lucros e dividendos das grandes empresas. Tem projeto prontinho para entrar na hora do dia. Também a taxação das grandes fortunas tem projeto prontinho para entrar na hora do dia. Isso daria ao Brasil, anualmente, duas vezes mais, pelo menos, só com a taxação das grandes fortunas, nós teríamos duas vezes mais o que o governo colocou dessa miséria para R$ 250,00 neste procedimento. Então, esse é o pedido que fazemos aos deputados e deputadas. Votem agora para derrubar esse destaque e retirar as granadas que Paulo Guedes quer colocar nos serviços públicos e nos servidores públicos. Muito obrigado.